Essa questão aqui da função sacerdotal de Cristo, tá? A página 49 diz o seguinte, ó Como sacerdote, teve que ser tanto Deus quanto homem Se ele não fosse homem, ele não poderia ter feito expiação pelo homem Aí entra aquela questão, quem pecou foi o homem Então quem tem que restituir, tá certo? Essa culpa diante de Deus é um homem Só que um homem pecador não tem condições para tal, está impossibilitado Tá certo? Devido ao pecado que está nele Então este alguém tinha que ser homem Mas não um homem pecador, um homem em sua perfeição Aí entra a necessidade da humanização do Logos Divino Do Jesus Cristo homem O Jesus Cristo homem era necessário Ele tinha que incorporar a humanidade É a humanidade sem pecado, a humanidade perfeita Ok? E a partir dessa humanidade, essa plena humanidade de Cristo Ele agora ofereceria sacrifício em favor da humanidade caída Tá? Ele seria o perfeito sacrifício pela humanidade caída Aquilo que Paulo contemplou Através de um homem todos caíram Através de um homem todos foram levantados Através do primeiro Adão todos caíram Através do segundo Adão todos podem ser salvos Através da pessoa bendita de Cristo Jesus Então ele é o homem perfeito Que oferece-se em sacrifício por todos os imperfeitos Por todos os pecadores Ele vai à cruz A morte não pode tocá-lo Por quê? A alma que pecar, essa morrerá A alma que pecar, essa morrerá Então a morte não tinha poder sobre o corpo de Cristo Não podia tocá-lo Por isso que ele diz A minha vida, ninguém a toma Eu a dou Eu tenho o poder de dar e tomar de volta Na cruz, a descrição do evangelista é Ele rendeu o seu espírito Ele diz Teterestai, está consumado Aí ele rende o seu espírito Ele entrega o seu espírito Ele se entrega como sacrifício a Deus Ok? Então ali você tem o plenamente humano Jesus Entregando-se como sacrifício vicário Substitutivo O lugar que nós teremos que ocupar Diante da condenação divina Foi ocupado por Cristo E aí ele agora ocupa nosso lugar Na condenação Todo pecado, toda ofensa cai sobre ele Está certo? E ele recebendo sobre si essa ofensa Ele agora vai imputar a nós a sua justiça Então é a justiça que ele adquiriu Vivendo uma vida de obediência a Deus Durante o seu ministério Ele andou entre nós como um ser humano De fato, verdadeiro Mas sem pecado Em obediência a Deus Então ele agora vai imputar a nós a sua justiça Cristo cumpriu em si mesmo toda a lei Nós não temos condições de cumprir a lei Se nós enveredássemos pelo caminho da lei Com a quebra de um mandamento Invalidaríamos a nossa salvação Eu vou me salvar agora Através da lei Vou cumprir a lei A quebra de um mandamento Invalidaria a minha salvação Então nós não temos como cumprir a lei E nós não temos a capacidade de nos salvarmos Então Cristo Jesus Ele cumpre a lei em si mesmo Cumpre perfeitamente Todos os preceitos da lei E ele entrega-se como sacrifício vicário E aí nós estando em Cristo Inclusive esse em Na leitura do grego É como uma partícula que está dentro da outra Esse em É como você está contido dentro da outra Então em Cristo Estando em Cristo Nós cumprimos a lei através dele Jesus Cristo é para nós nosso descanso Por isso que nós não precisamos Cumprir preceitos de guarda de sábado Nem preceitos dietéticos Nem quaisquer outros desses preceitos Que eram típicos da lei E a lei como Paulo diz Vem para apontar o pecado Porque ela estabelece o padrão de Deus As pessoas não conseguem cumprir O padrão de Deus Então o pecado está denunciado aí Através da Da existência da lei Então aí por isso que Deus entregou a lei Mas entregou também o sistema de sacrifício A pessoa descumpria a lei E realizava o sacrifício O sacrifício encobriu o pecado E a pessoa ia lá novamente Vivendo nesse sistema Até que Cristo veio E causou uma quebra nisso Cumprindo ele a lei em si mesmo Entregando-se a si mesmo Com sacrifício Derramando seu sangue Está certo? Purificando-nos do nosso pecado E imputando-nos a justiça a nós Nos colocando agora na família de Deus Então você tem aí Essa lógica da humanidade E da deidade de Cristo Pode falar Professor A lei de Deus Não quaisquer leis humanas Mas a lei de Deus Conforme ele mesmo disse Não cairá um jota nem um tio A lei que foi entregue no Sinai Está certo? A lei que foi colocada nas tábuas A lei que foi colocada na escritura A lei de Deus Os dez mandamentos estão incluídos Então ele cumpriu Sobmente nessa dúvida Essa lei? Cumpriu essa lei Cumpriu essa lei Perfeitamente em si mesmo Aí alguém pode até Levantar uma objeção Ah, mas e o sábado? Ele disse Olha Em relação ao sábado Você tem que entender Que o homem não foi feito Para o sábado E sim o sábado Foi feito para o homem Quando Jesus Ele estabelece O cumprimento da lei Não é a lei Conforme fulaninho entendeu Conforme ciclaninho Entendeu A lei conforme A escola de Xamai A lei conforme A escola de Hilel A lei conforme A escola de Gamaliel Não, não é a lei Conforme ele entendeu É a lei A essência da lei Jesus está dizendo Olha Isso significa isso Tá Para que o sábado? Para você fazer A obra de Deus É lícito curar no sábado? Eles diziam não Aí ele disse Ah, mas no sábado É lícito tirar O seu boi do buraco Quando ele cai Num buraco Você vai lá e tira Isso é um trabalho Exatamente Isso é um trabalho Você está quebrando a lei Então A lei pode ser quebrada Para o conveniente Para você Mas não Para fazer a obra de Deus Aí ele diz Não O homem não foi feito Para o sábado Ou seja O homem não foi feito Em função do sábado Mas o sábado Para o homem Ou seja O sábado foi dado Como dádiva Para o homem Para que Deus Porque Deus Proporcionou ao homem Que se afastasse Dessas atividades corriqueiras E se concentrasse Em Deus Num relacionamento Com Deus Na obra de Deus Em fazer a vontade de Deus Estudar Orar Proclamar A palavra de Deus Realizar boas obras Fazer algo Que fosse Para Deus E não para si mesmo Então Jesus diz É a essência da lei Então por isso Que ele traz Essa perspectiva Perspectiva correta Da lei Então a leitura Ele não poderia ter feito Expiação pelo homem Se ele não fosse Deus O sacrifício Não teria sido suficiente O sacrifício de Jesus Ocorreu apenas uma vez Mas ele ainda continua Como nosso Grande sumo sacerdote Por meio de quem Todas as orações E louvores São feitas para Deus Nas regiões celestiais Ele permanece Como nosso Constante intercessor E advogado Por esta razão O apóstolo Paulo Declarou a Deus Declarou que A Deus Seja dada a glória Por Jesus Cristo Para todo sempre Romanos 16, 27 Nós podemos Crescer em nosso gozo Pelo acesso a Deus Somente por uma Profunda confiança Em Jesus Como nosso Sacrifício E intercessor Três elementos Essenciais Nos revela Cristo como Sumo sacerdote Satisfação Satisfação é A pena Acerta a culpa Adquirida pela humanidade Devido ao pecado Cometido lá em Adão As gerações Que vem desde Adão Também compartilham Dessa mesma culpa Porque estão contaminadas Pelo mesmo pecado Então você tem aí Uma ofensa contra Deus O pecado É uma ofensa Contra a santidade de Deus Então a satisfação é Satisfazer Essa necessidade Eliminar esse problema Está certo? Resolver Essa situação Então Jesus Ele vai satisfazer Ou seja Ele vai trazer Solução Contra Esse problema Que era indissolúvel Que ninguém Poderia Resolvê-lo Ninguém poderia Solucioná-lo As tentativas Humanas De solução Desse problema Chamam-se Religião A religião É religare O religare É a tentativa humana De restabelecer O contato Com o divino Está certo? Com Deus A maior demonstração Da ineficácia Do religare Foi A atitude De Adão e Eva Logo após o pecado Eles pegaram Aventais Está certo? Para cobrir A sua nudez Porque a sua nudez Era vergonha E só passou A ser vergonha Devido ao elemento Pecaminoso Que agora estava neles Pervertendo Sua consciência Porque até aquele momento Não era vergonha Eles estavam Tanto entre si De uma forma tranquila Sem qualquer tipo De constrangimento Porque Seus pensamentos Eram puros Em relação a um a outro Eles não tinham Qualquer tipo De pensamento Distorcido Perverso Então eles conviviam bem E também conviviam bem Para com Deus Deus se apresentava E eles não tinham Nenhum tipo de constrangimento Quando o pecado entra Conhecimento do bem E do mal Conhecimento do bem E do mal É um conhecimento Contraditório E o contraditório É aquilo que traz A perversão Então você tem agora A situação na qual Você ao mesmo tempo Ama uma coisa E abusa dela Tá certo? Você quer alguma coisa Mas você também Acobiça E aí você tem agora Eles vão cair Elas vão cair Elas vão expor A nudez Elas não vão cumprir A função Para a qual foi Feita Pela qual foi inventada Ele vai se apresentar Diante de Deus Coberto com folhas Tentando cobrir A sua nudez Mas ele continua Desconfortável Ele não está mais Numa relação Íntima Verdadeira Tranquila com Deus Então você tem A situação na qual Deus traz Tudo aquele juízo Aquele diálogo De Deus Ele traz aquela Exortação Ele também traz O protoevangelho Que é a promessa Da semente da mulher Virar um Que esmagará a cabeça De satanás Da serpente Então foi o próprio Deus que profetizou Foi o próprio Deus Que trouxe o evangelho O evangelho As boas novas De Cristo Jesus O próprio pai E não somente isso Diz que Deus Preparou Preparou Roupas De pele Deus deu a eles Roupas De pele E ali você tem Um texto Que ele é Um tanto obscuro Porque ele não Não se preocupa Em detalhar Mas Logicamente Através de uma inferência Baseando-se no próprio texto Você consegue entender Que ali foi feito Um sacrifício Deus realizou O primeiro sacrifício Deus sacrifica Um animal Tá Deus sacrifica Um animal Ele obtém A pele Daquele animal Através desse Sacrifício Da pele Deus faz roupas E com as roupas Deus os veste E agora eles terão Um vestimento adequado A verdadeira religião Só pode vir de Deus A verdadeira religação Com Deus Só pode vir de Deus Toda religação Toda religião Que vem do homem É pervertida É insuficiente É distorcida É falha E aí você pode Enumerar diversas religiões Que inventam Diversas maneiras De se religar com Deus Só que todas elas Dão na mesma falha Dão no mesmo erro É uma tentativa Do humano Falho Pecaminoso Se religar Com o divino Santo O excélsio Aquele que está acima A única forma De se religar Com Deus É a forma Dada pelo próprio Deus É Deus Que dá O caminho Da religação Com ele mesmo E Deus entregou Isso através Do pronto evangelho A promessa Do Cristo Que viria E através Do sacrifício O sacrifício Do animal O sangue Derramado Por eles E as vestes Dadas a ele Que agora Possibilitam Que eles estejam Pelo menos Comfortáveis Está presente Como promessa E como sacrifício Está presente Lá em Gênesis Já No ato Do Éden Ainda Está certo Então você tem Essa situação A satisfação Que eu indiquei aqui Satisfação Dessa situação Que somente Cristo pode trazer E essa satisfação É diante de Deus Porque Deus É ofendido Eu estou dizendo isso Porque durante Certo tempo Na antiguidade Alguns pais Da igreja Mesmo que foram Pessoas muito importantes Mas eles falharam Nisso aqui Pensando que O preço pago Era Satanás Alguns declararam isso Que o preço pago Por Cristo É Satanás E isso é um equívoco Porque isso seria Um engrandecimento Excessivo Do próprio Satanás Satanás não tem Esse poder Que é dado a ele Por certos pensadores Tá Ele tem uma certa função Ele tem um certo poder Mas ele não tem Esse poder A culpa Não é diante de Satanás A culpa é diante de Deus Então o preço pago É a Deus E quando você Paga esse preço A Deus Cristo paga por nós Esse preço A Deus Cristo elimina A barreira Cristo elimina Um abismo Que há entre nós E Deus Chamado pecado Tá Então O pecado é perdoado Através do sangue Derramado de Cristo Jesus Quando Cristo Elimina Essa barreira Ele torna-se Ele mesmo Para nós Um mediador Jesus Cristo É o único mediador Entre Deus e os homens E aí A religação com Deus Está refeita Através de Cristo Através do Senhor Jesus Cristo O sacrifício dele Tá certo A salvação dele Aquilo que ele Possibilita Que nós sejamos Nova criatura Nós somos novas criaturas Em Cristo Jesus Agora nós estamos Religados com Deus Nós temos comunhão Tá certo Reestabelecida com Deus E Satanás agora Ele é o acusador Que tenta Nos trazer para fora Desse âmbito de comunhão Então ele tenta nos acusar Tenta nos seduzir Coloca tentações Coloca empecilhos Levanta aprovações Tá Mas tudo dentro da permissão de Deus Como Tiago diz Que não veio sobre vós Provação além do que possa Suportar E aí ele fala Temei a Deus Primeiro O seu negócio Não é com Satanás Esse negócio é com Deus Temei a Deus Resistir ao diabo Se você teme a Deus Você tem comunhão Tá certo E você tem poder Para resistir ao diabo Temei a Deus Ele diz Atacai o diabo Não Ele diz Resistir ao diabo O diabo pode fazer A peripécia que for Você permanece firme Na sua fé Então você teme a Deus Você resiste ao diabo E ele foge De você Diante da sua resistência Que é dada Devido a sua comunhão com Deus Satisfação Precisa ser oferecido a Deus Ao Deus ofendido Tá certo Que é a propiciação Tornar Deus propício a nós Substituição de sofrimento e morte Por parte de alguém Por parte de alguém que é inocente Para merecida punição da culpa Expiação Realizada por Cristo Cordeiro sem pecado Que morre por nós Na cruz Sociedade de vida Precisa ser Sociedade de vida Precisa ser efetuada Entre aquele que tem sido ofendido E o ofensor A reconciliação Esses três são atendidos Em Cristo Satisfação Propiciação E reconciliação Então Cristo Nos reconcilia com Deus Sobre Jesus Como rei Tá na página Cinquenta e um já Página cinquenta e um Sobre Jesus Como rei Tá Você tem aqui Na página cinquenta e um O texto O último ofício Que iremos analisar É Cristo exerce como rei Conferir Deuteronômio Dezessete Quatorze ao vinte Onde já é profetizado O seu reino Tem diversos nomes O reino de Deus O reino de paz e glória O reino de luz E glória O reino dos céus E o mundo vindouro No seu reino O governo de Cristo Está no seu poder Para dispensar E administrar Com força e autoridade Todas as coisas Pertencentes à salvação Este reinado É universal Isto é Ele engloba Todas as eras Sendo eterno O seu governo Está acima de todos Os homens E até mesmo Sobre todo o mundo E suas criaturas Cristo governa Tanto a atividade exterior Quanto a interior Do homem Distribuindo Tanto a vida eterna Quanto a morte Para os herdeiros Do reino Cristo como rei Traz a paz A grande paz E a mais perfeita Alegria Tá, então Começando a discutir Em relação a Essa questão aqui Sobre o governo De Cristo Tem um aspecto Escatológico Importante Existe uma vertente Da escatologia Chamada Pós-milenismo Pós-milenismo Tá Pré-milenismo Que é aquele Que nós defendemos Né Milênio está Para o futuro E é literal Existe outra Chamada Pós-milenismo O que é o pós-milenismo O pós-milenismo Entende Que não haverá Um período Estrito De mil anos De Cristo Sobre a terra Na verdade O reino de Cristo É maior do que isso Tá E na verdade Cristo já está reinando Nós já estamos No milênio O milênio É metafórico O milênio Diz respeito Ao reino de Cristo Cristo reinando Cristo governando Então o pós-milenista Como é que ele acreditava O pós-milenismo Foi tão importante Que ele alimentou Os grandes movimentos Missionários Quando eles surgiram As missões Que foram feitas Às tribos Mais longínquas Aos povos Mais distantes Da África Da Oceania Eles foram feitos Porque na cabeça Desses missionários O pós-milenismo Era muito presente Como é que Crê um pós-milenista Ele acredita Que o governo De Cristo Está sendo construído Por meio da sua ação Tá Então conforme A pessoa vai evangelizando A pessoa vai pregando As igrejas Vão sendo abertas Pessoas vão entrando Para o reino de Deus Esse é o reino de Deus Que está sendo construído Pela própria igreja Quando todas as pessoas Do mundo Ouvirem Acerca da palavra de Deus Quando a última pessoa Ouvir a cerca da palavra de Deus Da salvação Em Cristo Jesus Cristo virá Tomar posse Desse reino E aí quando Cristo Vier tomar posse Ele estabelecerá O juízo Então ele vai Estabelecer o juízo E separar entre Aqueles que aceitaram A ele como salvador E aqueles que não aceitaram Serão lançados No lago de fogo Então a escatologia Pós-milenista Ela reorganiza Né Esses conceitos Escatológicos Dessa maneira Então eles entendem Que o Cristo Já está reinando Satanás Já está amarrado Você vai ouvir Em algum momento Um pregador Falar isso Que Satanás Já está amarrado Isso é um pós-milenismo É um pós-milenismo Que está falando ali Tá Então Satanás Já está amarrado Cristo já está reinando E o reino está sendo construído Ao longo dessas épocas Essa escola de pensamento Ela teve uma grande queda Com a primeira e segunda guerra mundial Tá Então enquanto a coisa Estava indo bem Evangelho avançando Missões Pregação E tudo Top Os caras estão Na crista da onda Só que quando veio A primeira e segunda guerra mundial E toda a destruição Na Europa Na Ásia Tá certo Todas aquelas mortes Toda aquela destruição O pós-milenismo meio que Ficou perplexo Não conseguiu dar respostas Satisfatórias E muitos pós-milenistas Voltaram para dentro Do amilenismo O amilenismo é Olha Não tem literalidade No milênio O milênio é o seguinte Jesus Cristo reina onde? No céu Jesus Cristo reina no céu Nós somos integrantes Do reino de Cristo Que é no céu Tá E quando Jesus Cristo vier Vai ser só pro juízo final Ele vai vir Vai estabelecer o seu trono E vai julgar Entre os que vão ser Adentrar O reino Que será transformado A terra que será transformada Ou aqueles que serão lançados No lago de fogo Tá Então o pós-milenismo Ele cresceu durante muito tempo E ele tinha essa noção De que o reino de Deus Ele é algo Que está presente É Literalmente Não só literalmente Materialmente Que está presente materialmente Tá certo Então a igreja Tinha muito essa posição A gente precisa tomar As polições de poder Juízes Governadores Tá certo Presidentes Grandes líderes De empresas Por quê? Porque a gente está construindo O reino de Deus aqui A gente tem que organizar Tudo isso aqui Essa terra Para que Jesus Cristo Venha tomar posse Do seu reino Então toda a lógica Deles era essa Estava voltada Para essa perspectiva Quando eles tomaram Esse choque A coisa ficou meio Confusa para eles Então muitos abriram mão Dessa visão Mas por que eu estou falando isso? Para a gente ter um correto entendimento Sobre o que estamos falando De Jesus como rei Qual é o seu reino? Uma vez que Jesus Diante de Pilatos Disse Meu reino não é daqui Se meu reino fosse daqui Os meus súditos Viriam me resgatar No Getsemane Pedro Toma uma Uma espada Uma faca Uma coisa assim E corta a orelha de Malco Tencionando Cortar a cabeça Mas o cara deve ter feito Que nem o Nil Da matriz Ele dobrou para o lado E a coisa Pegou a orelha Mas a intenção Era pegar a cabeça E aí Arrancou a orelha do homem E Jesus disse Guarda tua espada Aquele que Pela espada vir Pela espada morrerá Guarda tua espada Vai lá e Coloca a orelha de volta No cabo Coloca a orelha de volta E segue O processo De crucificação Que ele já havia Profetizado Que ele já havia dito Mas quando ele Está naquela situação Ele disse para Pedro Olha Se eu quisesse Eu rogaria ao pai E ele mandaria Tantas legiões Que eu nunca lembro o número Tantas legiões De anjos Para me salvar Então ele disse para Pedro Olha Calma aí Que a coisa não saiu Do meu controle Ele pensa que Judas traiu Os soldados chegaram Meu Deus Perdemos o controle A coisa agora Vai degringolar Então ele pensa Que Jesus Tinha perdido o controle Sendo que Jesus Como diz lá O Chapolin Meus movimentos São friamente calculados Então Obviamente Jesus não disse isso Mas Só parafraseando Então Jesus Ele disse para Pedro Fica frio Meu irmão Fica frio Que está tudo Sob controle Isso aqui faz tudo Parte do grande plano O grande plano Qual é? O filho do homem Vai para Jerusalém Ser morto Pelos gentios Mesmo Pedro Não aceitando isso Mesmo Pedro Ficando transtornado Mas Deus Deu um choque De realidade em Pedro Fala Olha Se eu quisesse Uma reação Desse tipo Eu clamaria ao pai Em milésimos de segundo Veja Um anjo Que foi mandado Lá no antigo testamento Lá na época De O rei Ezequias Quando Senaquerib Secou Jerusalém Um anjo Foi mandado Não diz que é um arcanjo Não diz que é um querubim Não diz que é um serafim Diz Malak Diz um anjo Um mensageiro de Deus Um anjo foi mandado Ao acampamento Dos soldados Senaquerib Numa noite Ele matou 185 mil soldados Isso passa para a história Inclusive está registrado Em alguns Tem uma pedra Que registra Essa situação E diz que foi uma epidemia De rato Uma doença de rato Só que Matou da noite Para o dia Então quer dizer Dê desculpa O que você quiser Mas Da noite Amanheceram mortos 185 mil soldados É a única coisa Que explica A máquina de guerra A Síria Que era a mais forte Do mundo Da época Recuar Tendo já Jerusalém Na sua mão Eles fizeram um cerco A Samaria Que era muito maior Do que Jerusalém Muito mais preparada Muito mais capaz Eles sustentaram o cerco Até as pessoas morrem De fome Começarem a antropofagia Comerem carne humana E conseguir adentrar a cidade E tomá-la Jerusalém Para eles Era um passeio No parque Aí cercaram Jerusalém Está tudo pronto É só entrar E aí Deus Usa o profeta Isaías O rei Fez corretamente Colocou o dinheiro De Deus As ameaças E Deus Usa o profeta Isaías Disse Por um caminho Vieste Por sete Voltarás Colocarei o meu anzol No teu nariz Disse para o Sena Querido E aí Depois dessa profecia De Isaías Na manhã seguinte 185 mil soldados Estão mortos Aí o cara Pega as máquinas Do cerco Enfia no saco E volta Para Nínive E lá ele é morto Pelos seus dois filhos Ele está orando Lá no templo Do Deus dele Buscando alguma Resposta para isso Os dois filhos Vão lá e matam ele Então você tem aí Essa situação Que mostra o que? O reino Jesus Cristo disse Para Pedro Olha Eu não perdi o controle Tudo isso aqui É meu plano Ele vai Ele é falsamente acusado Ele é agredido Ele é levado Depois de manhã Para a corte Eles levam para Pontos Pilatos Por quê? Porque eles não podiam Matar Jesus Por causa da Pax Romana Se eles matassem Jesus Sem uma justificação Aceita pelo Consul Romano Eles teriam que Arcar com essa Atitude diante do Tribunal E podendo ser Eles mesmos Mortos depois Então eles tem que Acusar falsamente Jesus Diante do Consul Romano Pontos Pilatos Aí vai acusar Jesus Do quê? Ah ele é um herege Romal Daí O que eu tenho a ver Com isso? Então o que eles Acusam Jesus? Ele está promovendo Sedição O que é sedição? Ele está se levantando Contra Roma Dizendo ser O rei dos judeus E aí Pontos Pilatos Ainda fica Meio que Em dúvida Aí eles Falam assim Você não é amigo De César? Então eles começam A pressionar O próprio Pontos Pilatos Dizendo olha Se você não entrar No esquema Que você não condenar Esse homem A gente vai se voltar Contra você Lá em Roma Vou mandar uma delegação Para lá E vai dizer olha Ele está Acobertando pessoas Que estão se levantando Contra Roma Então Pontos Pilatos Diante daquilo O que ele faz? Traga-me uma bacia Que eu vou lavar minhas mãos Então É com vocês Está com vocês aí Apresenta Barrabás Quem vocês querem que sorte? Barrabás Ou Jesus? Escolhem Barrabás Motivados ali pelos líderes E aí quando Jesus está Diante de Pontos Pilatos ainda Pontos Pilatos faz aquela pergunta Eu tenho poder Para te soltar Eu te prender e tal Aí Jesus dá um choque De realidade também Para Pontos Pilatos Fala olha Nenhum poder Teria sobre mim Se do céu Não fosse te dado Está certo? E aí Jesus prossegue Com todo aquele processo Que o próprio Pontos Pilatos Não entendia Então você tem ali A situação na qual Pontos Pilatos Pensando ele ser Um grande solução Para Jesus O grande líder Daquele momento Ele é mais uma peça No tabuleiro Está certo? Ele é mais um Apenas mais uma peça No tabuleiro Daquilo que já estava Planejado de Cristo E ir até a cruz do cavalo E realizar O sacrifício perfeito Então quando você Vê essa situação O que você vê? O governo de Cristo O governo de Cristo O governo de Cristo Ele não é um governo Ainda literal Será Será um governo Perdão Literal não Literal ele já é Ele não é um governo Material ainda Ele não é um governo Material ainda No qual Está estabelecido ali Aquela sede Ali está o governo Ali está o palácio Ali está o trono Não Ainda não é um governo Material Já é literal Por quê? Porque é verdadeiro E em que sentido O governo de Cristo É verdadeiro? Ele é o descendente De Davi Para começar Ele é da linha Régia Que foi estabelecida Por Deus Com a qual Deus firmou Uma aliança eterna Então você tem Jesus Cristo Da linha Régia Da descendência De Davi Outra coisa Você tem Jesus Como o filho de Deus Então Jesus Quando ele é abordado Por Maria Naquela situação Em que ele se perdeu De seus pais E eles encontram Ele no templo Jesus Cristo Diz Para Maria Eu estou cuidando Dos negócios Do meu pai Então veja Desde a infância Jesus já tinha Essa plena consciência Da sua responsabilidade Tá certo Já tinha plena consciência Do seu papel A desempenhar Da sua função Do seu chamado Que ele Estava ali Assumindo aquela humanidade Mas como Deus também E exercendo ali Aquele ofício Tá certo Levando também O reino de Deus Trazendo o reino de Deus Para perto dos homens Inclusive é o que ele diz Na oração Seja feita A tua vontade Assim na terra Como é feita No céu Então aí você tem A situação na qual O reino de Deus A gente já viu isso Em eclesiologia O reino de Deus Ele é Superior A ideia Que se possa ter De igreja Por exemplo A igreja Ela é Uma participante Do reino de Deus Mas o reino de Deus Inclui outras coisas Além da igreja A igreja Pertence ao reino de Deus Mas o reino de Deus Também é o reino celestial O reino de Deus É o governo de Deus Sobre o universo O reino de Deus É o governo de Deus Sobre a humanidade Deus governa a história Por trás da história Mesmo que muitos Que estão na história Não reconheçam O governo de Deus Mas Deus governa a história Tá certo Então todos os desencadeamentos De fatos Que ocorrem na história humana Não fogem ao controle de Deus Por quê Porque Deus exerce O seu domínio Sobre todas as coisas Então mesmo que você veja As situações Que parecem muito confusas E muito aterrorizantes Elas Como Paulo diz Todas as coisas Cooperam juntamente Tá certo Para o bem Daqueles que servem a Deus Veja Ele não diz Que todas as coisas Cooperam Ele diz Que todas as coisas Cooperam juntamente Tá E isso é muito importante Por quê Porque tem coisas Isoladamente Que não cooperam Mas essas coisas Que isoladamente Não cooperam Cooperam no conjunto Porque elas estão No encadeamento Com outros fatos Estão no encadeamento Com outras realidades Que nós não temos acesso Agora Mas que nós teremos Posteriormente Então você tem O governo de Deus Sobre tudo isso E Jesus Cristo Está dentro disso Como aquele que realiza O reino de Deus Entre nós Que trouxe o reino de Deus Para nós E que nos inseriu No reino de Deus Nos trouxe Para dentro dele Assim o reino de Jesus Ainda não é material Mas ele já é real Nós já somos Integrantes Do reino de Deus Nós somos A igreja militante A igreja viva Que está trabalhando Sobre a terra E que temos um compromisso Primeiro Com Deus Um compromisso Com Deus Acima da família Um compromisso Com Deus Acima do Estado Um compromisso Com Deus Acima De nós mesmos Acima até Dos nossos interesses Pessoais Então integrantes Que somos Do reino de Deus Nós temos uma lei Que é superior Aos códigos legais Aos quais estamos Submetidos Como cidadãos Então nós Obedecemos a lei Como cidadãos Honestos Cumpridores da lei Mas Enquanto essas leis Não atentam Contra as leis Do reino de Deus Amar o próximo Como a si mesmo Amar Deus Acima de todas as coisas Todas aquelas leis Que falam sobre Moral Sobre ética Então Nós temos Nós somos Integrantes Deste reino Que foi trazido Por Jesus Que foi apresentado Por Jesus E que é superior Aos reinos humanos Que está dentro Deste reino Que está dentro Dessa terra Deste mundo Que jaz do maligno Interage com ele É como Jesus Cristo disse Vós sois a luz E a luz Não pode ser colocada Debaixo da cama Mas no velador Ela tem que ser colocada Como destaque Para que a sua luz Irradie E interfira Em todos os ambientes Expulsando as trevas Então você tem a situação Na qual Aquele que é representante Do reino de Deus Precisa Influenciar Beneficamente Tá certo Precisa influenciar Positivamente E ele fala Vós sois uma cidade Edificada sobre o monte Novamente Referência Vós sois o sal da terra Contraste Então enquanto as pessoas Estão em deterioração Do pecado Tá certo Corrupção do pecado Sal Como é que o alimento Era preservado Na antiguidade Na geladeira Não Não tinha Não tinha luz elétrica Não tinha Energia Não tinha Objetos mecânicos Toda essa tecnologia Como é que os objetos São preservados Sal Então você pegava Uma carne Você abria Não ia comer tudo No mesmo dia Você salgava Aí o sal Ia impedir A putrefação Que é feita Em decorrência Da presença De larvas Então você tinha ali O sal E aí Jesus Cristo disse Se o sal Se o sal Foi insípido Para que serve Se não Para ser lançado E pisado Pelas pessoas Então vós sois o sal Da terra Vós sois a luz Do mundo Então nesse sentido Nós somos reino de Deus Nós somos igreja militante E somos integrantes De uma igreja Que é constituída Pela igreja militante Pela igreja triunfante Que já está na glória Tá certo Aqueles que já partiram Para o Senhor E que já estão na glória E essa igreja militante Essa igreja triunfante É integrante Do reino de Deus Que é composto Pelos anjos É composto Tá certo Pelo domínio de Deus Sobre o universo Pelo domínio de Deus Sobre a história Então você tem aí A grande complexidade Que é o reino de Deus E o reino de Deus Que é encabeçado Por Cristo Porque tudo Tá certo É subordinado A Cristo E o reino de Deus Ao Pai Como diz Então você tem Essa situação Na qual Nós temos que ter Essa noção Pertencimento A igreja Ela tem que se Enviar por certos Caminhos Que levam ela Para longe Da lógica do reino Por exemplo Quando a igreja Ela se deixa levar Por bandeiras E ideologias políticas É um grande risco Quando ele fala Do sal da terra Como Jesus Ele menciona Nós por ser Esse sal Nós não Deterionamos Nós Nós Não apodrecemos E nós impedimos O apodrecimento No lugar Em que estamos Interferindo É mais isso Tá certo É também O que você está falando O próprio sal Só que ela Que diz que nata Mas o sal Serve para salgar Então o sal No saleiro É uma coisa O sal Aplicado Sobre a carne É outra coisa Então o sal É para salgar E quando ele salga Ele interfere Então Nós usamos Um efeito Um efeito Retensor Da maldade Tá certo Retensor Da corrupção Quando a igreja Não consegue mais Exercer esse efeito Retensor Da corrupção Aí ela está Pós-tratada Aí é uma igreja Que perdeu Sua finalidade Perdeu Sua função Perdeu Sua sentido Que é aí Onde você vê Os diversos escândalos Que surgem De pessoas Que se aproximam De certos âmbitos E se contaminam Com ele Tá certo Aí você tem Essas pessoas Que na verdade Naufragaram na fé Tá Então eu já vi Que o tempo acabou Pode ficar tranquilo Estamos encerrando Aqui no capítulo 3 E eu vou gravar O capítulo 4 Para vocês E aí Só para encerrar Para deixar claro O reino de Cristo Que está Ainda Já é real Já é literal Estamos vivendo No reino de Deus Mais importante Do que o ser brasileiro É o estar no reino de Deus Mais importante Do que o ser Partido A, B ou C É o ser O que o ser brasileiro Por que o ser brasileiro Por que o ser brasileiro Porque algumas pessoas Já perderam essa noção E a importância De ser reino de Deus Então começar a se entender Para a certa ideologia Eu sou O branco Pessoal É o que o ser brasileiro Que ele está Limitando A ação Como se a salvação Fosse só para um grupo A salvação não é só para a direita E a salvação não é só para a esquerda A salvação é para todos Cristo morreu por todos O sangue de Cristo derramado Proporciona expiação ilimitada Diferente do que o calvinismo entende O calvinismo entende uma expiação limitada Que será dada àqueles que desde a eternidade passada Foram pré-determinados por Deus Como sendo salvos Em relação a indivíduos Aqueles que Deus determinou que são salvos Serão alcançados pela expiação A expiação é limitada Aqueles que Deus não determinou que serão salvos Não serão nem alcançados pela expiação Antes mesmo de existirem Deus já determinou que eles não serão salvos Então antes mesmo deles pecarem Deus já havia os condenado Essa é a lógica calvinista Então não abraçamos essa lógica Não adotamos essa lógica Adotamos a lógica que entendemos ser bíblica De que a expiação de Cristo é ilimitada A expiação ilimitada não significa que Jesus Necessariamente salvará todas as pessoas Significa que o sangue de Jesus é suficiente Para salvar todas as pessoas Então ele oferece possibilidade de salvação suficiente Para todas as pessoas Quem acessará essa salvação? Aquele que crê será salvo Aquele que não crê já está condenado Condenado todos já estão Agora aqueles que saíram da condenação para a salvação Aquele que crê E aquele que crê tem a expiação de Cristo Já suficiente para atender as suas necessidades Para limpar os seus pecados Perdoar os seus pecados E restituir a sua comunhão com Deus E aí temos o reino de Deus O reino de Deus é isso É estarmos já dentro desse reino de Deus Que faz com que nós tenhamos um compromisso Que com Deus é maior do que com o mundo Faz com que tenhamos essa responsabilidade De levar o reino de Deus a todos os lugares Sem qualquer tipo de limitação Jesus já conversa sobre esse reino Que é real E posteriormente Está também O reino E aí Obrigado.